Tcharam Acho que tá tudo certo agora, hein, povo Vamos ver se vai aparecer agora pra vocês Estamos ao vivo Eu acho que estamos Deixa eu ver Acho que estamos Eu espero de verdade De todo meu coração que o áudio Seja bom Nessa bagaça Vamos ver se eu consigo acessar Eu mesma pelo celular aqui Ver se vocês estão assistindo Ah, parece que eu tô ao vivo Espero que o YouTube esteja notificando Vocês, pessoas incríveis da internet Boa noite Gente, eu vou tirar o óculos Ou eu vou botar o óculos Eu sou cega Me perdoa Ó, vocês vão aparecer aqui, ó Na telinha Eu configurei pra vocês aparecerem aqui Olha que amor Então deixem a mensagem de vocês aqui, ó Que vocês vão subindo aqui, ó Na telinha Vai aparecer todas as mensagens Que vocês me mandarem por aqui E bora então começar? Ai meu Deus Hello, pessoas Tudo bom com vocês? Eu sou a Bruna Lima E no vídeo de hoje Estamos ao vivo E vocês vão aparecer no chat por aqui Então vai mandando coisinha Tô lendo aqui, ó Vocês também aqui pelo celular Pra acompanhar Porque eu sou cega, né mulher? Então vamos lá Boa noite Boa noite, Aline A Cristina A Rafaelle Boa noite, gatonas A Ellen Amorim É minha seguidora há muito tempo Viu, Ellen? Se eu não tô muito enganada Eu acho que é você Porque pelo seu nome E sobrenome Você sempre comentava nos vídeos E eu acho que você é das antigas Aqui do canal Se eu não estiver muito doida Oi, Sheila Tudo bom? Bora então pra um ao vivo, gente Eu sei que eu fiquei devendo A collab do domingo passado Que é pra falar Dos produtos que são bons Do ano de 2023 Gente, mas eu não sei Se vocês sabem Eu acho que eu já comentei Em alguns vídeos Eu sou uma pessoa Que eu tenho TDAH Gente, pensa numa dificuldade Que é pra mim Gravar esse tipo de vídeo Gravar vídeos de decepção Ou vídeo de coisas que eu gostei Eu me enrolo Eu me embanano Eu procrastino Vocês não tem É porque assim É muito difícil pra mim Guardar a informação Eu tenho um probleminha Sério de memória E aí, nossa Eu tenho que ver vários vídeos meus Pra reassistir Não foi por isso Que eu não postei, tá, gente? No domingo passado Eu realmente tava muito mal Tava doentinha Garganta querendo inflamar Sabe? Quando a sua voz não tá boa O corpo mole Querendo dar Sabe aquela sensaçãozinha de febre? Então era por causa disso, né? Mas enfim Vamos lá então Começar esse vídeo aqui Né? Que o negócio é babado Cheguei, ó De Fortaleza Te adoro A Natália Viana falou aqui Boa noite Abilene da Dávila Um beijo, minha linda Te sigo há uns 4 anos Olha só Tá vendo ela, hein? Como eu lembro? Lindona Um beijo especial pra você Um cheiro Vamos lá, gente Eu separei aqui Os produtos de excepção Mas aqui do lado Eu só não vou virar a câmera Pra vocês Porque eu tô com medo De dar um pepino aqui Mas aqui do lado Assim, gente Tem muita coisa Que é dos aprovados Então eu tô pensando Seriamente Se eu deixo um vídeo Separado só dos aprovados Porque é muita coisa E eu não Eu, sinceramente Não conseguiria aplicar Tudo na pele Igual do jeitinho Que vocês gostam Aqui no canal, tá? Ah, me conta uma coisa Gente, tá atrapalhando O chat aqui, ó Do cantinho de vocês Vocês aparecendo aqui Na telinha Ou tá tudo certo? Porque eu deixei ele transparente, né? Pra subir os comentários De vocês aqui E outra coisa O áudio tá bom? Porque eu comprei Um microfone super chique aqui E o negócio é babado, mulher Chat O chat Chat é vocês, tá, gente? Pessoas do chat aqui Agora vocês conseguem Meu vídeo pertinho Ai, eu tô animada Vou começar por um produto Que não tem como eu passar ele No rosto agora, gente Eu achei decepção Porque, de verdade Me conta você Que tem produto da Salve Me conta aqui, ó Nos comentários Se você tem esse produto E se ele é dessa forma Ou se é só o meu Eu ganhei alguns produtinhos Da Salve faz um tempo E esse aqui Ele acabou ficando esquecidinho, gente Confesso Tava no fundo da gaveta E eu não vi E aí eu comecei A botar ele pra jogo Porque eu amo Cleansing Oil E esse aqui É o Cleansing Oil Da Salve Olha só Pra tirar maquiagem A prova d'água É muito bom Essas coisas mais oleosinhas Elas não agridem a pele E dissolvem a maquiagem Derrete no rosto Só que, gente Eu achei Sabe? Tipo Não compraria? Não compraria Eu gosto vários produtos da Salve Mas a embalagem de vários Me deixam muito a desejar Eu já quebrei Num outro produto Que eu gosto E que eu zoei A embalagem de novo Eu não sei, gente Se é só comigo Se eu sou uma pessoa Tão desastrada assim Às vezes acontece De cair um produto Ou outro Mas as minhas embalagens Da Salve Elas geralmente Me dão algum tipo De problema Mesmo o produto Sendo bom Esse em específico Aqui A embalagem é boa E o produto Me deixou a desejar Ele parece um gel Dá pra vocês verem Tipo Na transparência Aqui Que ele parece um gel Gente O de vocês É assim Parece tipo Uma textura De gel De cabelo Ó Tá vendo Isso aqui? É gel de cabelo Isso aqui, gente Ele não tem textura De óleo Eu acho esquisito Eu não sei Se é o meu produto Que tá com problema É assim mesmo Gente Eu não sei E daí a textura Dele não me agradou E aí, né Esse vídeo, gente Esqueci de falar Eu tô tão estabanada Ai, vocês me perdoam Esse vídeo faz parte Da collab de domingo Com todas as amigas Aqui da collab Eu tô há uns dois anos Já fazendo collab de domingo Com elas, né, gente Maravilhosa Jéssica Make Coisas de Jéssica Sandra Pinata Michele Mania Vaidosa Aí tá a Etiele também Enfim, tá A... Ai, meu Deus Selly Pina Então eu vou deixar o canal De todas as meninas aqui Andresa Goulart Embaixo aqui Na descrição do vídeo Gente, eu não sei Se é só o meu De vocês também é assim Mas eu achei a textura Meio estranha Porque eu gosto muito Do... Cleanse Oil Da Radalabo Agora eu tô em dúvida Se Radalabo é japonesa Ou se é coreana Mas é uma marca Muito, muito boa Tipo, o Cleanse Oil Top Já testei Biore Já testei baratinho, gente Mislari Nenhum tem essa textura de gel Eu achei meio esquisito E eu não gostei, tá, gente? Pra ser muito sincera Eu esperava muito Eu gosto de produtos da Salve Essa embalagem é boa Não quebra Mas... Me decepcionou No fim, me decepcionou É isso Não sei, gente Você nunca usou nada da Salve A Natália falou aqui O áudio tá ótimo Ai, que bom, gente O chat não tá atrapalhando Que bom E vocês vão aparecer por aqui O vídeo vai ficar gravado Então deixa os comentários aqui De vocês, tá bom? Tour pela penteadeira Tem tempão que não tem, gente Verdade Tô devendo isso aqui pra vocês, tá? Careca maquiada Mas eu aqui é muito legal Guardo uma coisa A gente volta a piar A viagem no passado Realmente Uma sessão nostalgia Agora eu vou mostrar Outras coisas, gente Que são comprinhas Outros Tudo aqui é comprinha Acho que nenhum foi recebido A única coisa recebida Foi isso aqui da Salve E eu esperava tanto Desse produto, gente No final me decepcionei Pela textura dele, sabe? É muito diferente demais É um gel Eu acho que eu gasto Mais produto Por ele ser gel Do que o líquido comum Sabe? De óleo mesmo Vou pegar aqui O produto que eu acabei estragando Cadê? É esse? Não, não é Ó, gente Esses produtos Dessa embalagem Assim, ó Da Salve Eles são Realmente são muito bons Pra pele, tá, gente? O produto em si é bom Mas eu geralmente Estrago essa embalagem Eu não sei porque Ela quebra na minha mão Deixa eu ver se é esse Que tá com defeito Não, não é Mas geralmente Ele quebra aqui, gente Em mim Eu não sei se é só comigo Eu vi uma outra pessoa Reclamando disso Pra mim também Eu não sei qual deles Mas, gente Tem alguns produtos meus Eu acho que eu já quebrei Uns dois ou três Dessa embalagem Do mesmo jeito Eu acho que é um problema De embalagem É possível que seja eu Porque se fosse uma coisa minha Eu quebraria um monte De embalagem Que eu tenho aqui Até xing-ling, gente De 25 de março e tal E isso acontece com a Salve Enfim Vamos pular, vamos pular Outra coisa Boa noite, Carla A Carol também Disse que me acompanha Há um tempão Um beijo, minha linda Fui falar rápido E me embananei toda Eu tô numa vibe, gente De deixar meu cabelo crescer Eu quero cortar As pontas E assim, meu cabelo Ele tá grande, ó Olha isso, gente Tá vendo? Só que as pontas Elas tão assim, ó Tá muito bonita, sabe? Por causa da progressiva Fica muito espichadinha também Eu queria cortar um tanto assim Mas eu tô esperando crescer E tô cortando bem aos pouquinhos Pra não sentir tanta diferença Porque quando eu faço babyliss Ele fica bem bonito E aí eu ouvi muito falar Principalmente desse povo Que é rapunzel Faz cronograma capilar Que tem que passar óleo no cabelo Óleo, óleo, óleo Eu realmente tô viciada Em vários óleos muito bons Alguns baratinhos Outros um pouco mais carinhos E aí eu vi uma indicação super De várias pessoas falando de farmácia Muito, muito bem, gente Falando bem do produto E eu fui lá e comprei Que foi esse produto aqui Pode ser que tenha pessoas aqui no chat agora Que amem esse produto, gente Mas pra mim eu achei que ele é um óleo muito pesado Sabe? Talvez pra quem tem cabelo descolorido Que o cabelo loiro, gente Ele suga o óleo, né? Eu sei porque eu já tive cabelo loiro Mas isso aqui, assim Pra um cabelo só tingido Ou um cabelo natural Alguma coisa assim Que não tem tanta É porque a progressiva Ela sela, né? A camada do cabelo E aí ele não fica com aquela aparência porosa Isso aqui pesa demais, gente Pesa, assim, no meu cabelo Do nível de deixar oleoso Sabe? Se você colocar um pouquinho pra mais Acaba estragando o cabelo Diferente, por exemplo Esse daqui eu super aprovo Por exemplo, esse da Costume Olha como ele é bem líquido, assim O cabelo absorve E ele não pesa Você pode passar, passar, passar O cabelo vai absorver E não vai ficando encebado Esse daqui Ele é muito viscoso, sabe? Ele é realmente E aí eu tô usando, né? Porque o meu dinheiro não é capim Mas, gente Não sei se eu compraria de novo, não Não sei Vocês gostam desse óleo, gente? Esse óleo aqui, ó Da Elceve Eu gosto Eu amo muito os produtos da Elceve, tá, gente? Mas eu não gostei dele Porque eu achei ele pesado Pro meu estilo de cabelo Hoje em dia, tá? Talvez se eu fosse loira Eu fosse gostar desse produto aqui Mas hoje em dia Não sei se eu compraria ele de novo, não Tem tantos outros Que são mais baratos E me dão um resultado um pouquinho melhor, sabe? De não pesar o cabelo Principalmente quem tem cabelo fino Passar isso aí, gente Deve ser a morte, tá? Sendo muito sincera Ó A careca maquiada falou que o Elceve Também pesa no cabelo dela, gente Vocês estão vendo? Ele deve ser muito bom A Giane tá falando aqui Pro cabelo realmente cacheado Um cabelo realmente que precisa De muita nutrição, gente, tá? Eu não tô falando aqui Que os produtos Decepção Eu vou até colocar entre aspas, gente Porque eu acho que assim, né? É decepcionante A partir de um ponto de vista, né? Que então Cada um tem o seu Então não significam Que são produtos ruins Que são produtos reprovados Do tipo Meu Deus Gastei meu dinheiro à toa Pode ser que tenha algum assim Nesse estilo, né? Mas que às vezes Não deu certo pra mim Pode ser um ponto de vista, né? Tipo, ah, uma base Pra pele oleosa Sendo que minha pele é seca Aí não vai dar muito match É nesse sentido Que eu tô falando pra vocês, tá bom? Aí, gente Eu desembestei Porque assim Depois que eu conheci a esponja Da Mari Saad Eu falei pra mim mesmo Essa daqui, né? A esponjinha top Macia Eu falei pra mim mesmo Que eu não ia mais gastar dinheiro Testando esponjas Gente Chate Assim De verdade Esse negócio Me pegou na curva De um tal jeito Culpa de Dona Jéssica Make Viu, Jéssica Make? Eu sou super chate Eu sou muito fã da Jéssica Gente De verdade Eu gosto muito do trabalho dela Quando ela me chamou Pra fazer parte da collab Há mil anos atrás Eu fiquei muito feliz De verdade Porque eu sou super Tipo, fãzinha dela Assim Tipo, eu adoro o trabalho dela Eu tô super feliz Que ela tá na casa nova Gente Uma conquista, né? A gente vai Eu vou vibrando junto com a pessoa Porque eu sou dessas Gente, eu choro Assim, uma youtuber que eu gosto Conquista uma coisa Eu tô chorando junto Eu sou uma pessoa emocionada E aí, tipo Ela falou de uma esponja Muito, muito bem Falando de uma esponja da Shen E daí eu comecei a dar Uma oportunidade pra esponjas De novo na minha vida Mas No meio desses testes, gente Veio também algumas decepções E aí eu vou aproveitar até Pra falar de um produto que é bom Nesse vídeo aqui Pra citar o outro Que eu não gostei Tá? Esse aqui, de verdade Se eu tivesse Como tivesse Tido a oportunidade De testar Ou pegar na mão Eu não teria comprado ele Tá? Ele é um produto da Eudora E, gente Eu amo coisas da Eudora E eu dei uma chance Pra esse produto aqui Porque ele é parecido, gente Com essa outra esponja Que eu também amo Essa esponja aqui É a da Mari Maria Que ele é no formato diamante Olha como ela é bem fofinha Olha isso Com um dedinho mindinho Eu consigo apertar a esponja Sem o mínimo esforço Ela realmente Vai depositando assim Na pele Top das galáxias Bem parecida com a maciez Quando tá molhada Obviamente Porque seca A da Mari é mais macia Porque ela não tem tantos poros Igual a da Mari Sabe? Esse de esponjinha De triângulo É legal que você encaixa Bem no cantinho Pra aplicar Um corretivo Uma coisinha assim Mais no cantinho No nariz Alcançar as partezinhas Então eu gostei desse estilo Por causa da Jessica Make Eu comprei a da Shen Que é essa daqui Gente Ela é bem macia E ela realmente É o dupe perfeito Da da Mari Saad Então a da Mari Saad Mari Saad não, gente Mari Maria Da Mari Maria É desse tamanho seca Só que a da Mari Maria Tá molhada E ela fica do mesmo tamanho Gente Eu não tenho que tirar Nem pôr Assim, é muito parecida Mesmo Tanto na maciez Quanto no formato E aí a Eudora lançou Uma de esponja de diamante Nesse mesmo estilo Como eu tô gostando De testar esponja de novo Tô dando essa oportunidade Acabei me decepcionando, gente Porque essa esponja Ela é linda Tem esse formato Todo marmorizado Inclusive a capa desse vídeo Tá? Essa esponja aqui Que eu coloquei ela Olha isso daqui Bonita, né, gente? Parece um mármore Mas é um mármore mesmo Porque a esponja é dura Que decepção, gente De verdade Essa aqui Eu não tenho nem como defender Essa daqui Não foi uma questão De gosto pessoal Não, gente Ela é muito dura Muito dura Ela não é Macia De você conseguir Apertar assim Ela Eu tô fazendo esforço Pra apertar a bichinha Ela é muito dura E ela Tudo bem Ela tá seca Mas mesmo molhada Os poros dela É muito fechado E ela é uma esponja Muito dura Daquela que você bate E fica fazendo assim Não sei se vocês conseguem escutar Mas você faz Tec, tec, tec Sabe da pele? Horrorosa Não gostei não, viu? Sendo muito sincera Desculpa, eu dou Eu gosto de vários produtos Mas esse aqui Tem mais ou menos Tá, gente? É uma qualidade assim Que nem a esponja da 25 Tá vindo desse jeito E ela custou o que, gente? Acho que foi uns 30 reais Essa esponja Esponja diamante Eudora Glam Da linha Glam deles E me decepcionei Foi 30 reais Assim que Ai, doeu no meu bolso E no meu coração Porque Eu fico muito chateada Quando o produto não dá certo Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui Ó A esponja de manga Da Dala É boa A de manga da Dala Especificamente Eu não sei Mas tem uma esponja de manga, gente Lá na 25 de março Que tá até no tour Atualizado aqui Da Fashion Makeup Eu fiquei no chão No chão de verdade Ela é muito boa No nível Mari Saad Que é a minha esponja favorita Da vida hoje em dia Gente E essa esponja É um box Com 18 esponjas Custa Acho que era 20 e poucos reais Gente Era muito Não Era 10 esponjas Por 18 Gente Era tipo assim Saia um ou dois reais Cada esponja Era muito barato E ela era muito boa Então não justifica A Eudora fazer A Eudora por 30 reais Uma esponja dura Né gente Convenhamos Pelo amor de Deus Não vou nem passar a mão Na cabeça de ninguém Aqui não Oh meu Deus Amo a Jéssica também E humana A careca falou aqui Gente Que top Ai Erika Tudo bom E tabora É assim que fala Seu sobrenome Que você é muito chique Mulher Não sei falar Seu sobrenome Aqui não E corrija Se eu estiver falando Errado Então Ó A esponja da Petrizi É uma que eu tô Muito pra testar Gente Muita gente fala bem Né Então eu quero ir lá Testar também Inclusive Ai gente Posso dar um spoiler De favoritos do ano Já que a gente Tá falando aqui Eu acho que é um produto Nacional que vale Eu quero gravar Em um outro vídeo Mas como eu acabo Falando demais Eu acho que eu não vou Botar tudo nesse aqui não Mas ele vai aparecer Por lá Tá gente Essa esponja Meu Deus Gente Que esponja Essa aqui é a revolução Do Damari Saad Essa esponja Gente É da marca Make B Eu tinha ganhado Essa esponja Num press kit E acabei deixando Esquecendo lá Pra testar Sabe Aí eu vi Ela esses dias Ela tá molhada Aqui agora Né Olha como ela também É daquela que amassa Assim ó Super fácil Muito macia Só que o poro dela É super fechadinho Não é tão porosa Do tipo Que suga muito a base Quando você aplica Uma base com ela Eu vou até aplicar Uma base aqui Com vocês Gente Porque né A gente já tá aqui Eu vou usar uma base Vou pegar uma base Aqui rapidinho Vou pegar Deixa eu ver A base da Nina Que eu acho que todo mundo Sabe como ela se comporta Né Apesar do vídeo ser De decepções Essa base Gente Ela não tem nada De decepcionante Pelo amor de Deus Tá É só pra vocês Verem como a esponja Se comporta A boa Eu não vou nem testar A que eu não gostei Porque ela tá seca E seria até meio injusto Mas enfim Já vou mostrando aqui Que eu não aguento Eu tenho que mostrar Alguma coisa pra vocês Na pele Porque eu adoro mostrar Assim Mata a cobra Mostra o palco Ó Ela não absorve tanto Apesar de ser uma esponja Ela tá úmida Né Então teoricamente Ela tem que absorver mesmo E o acabamento Fica bem lisinho Na pele Não sei se vocês conseguem Ter essa percepção Só olhando aí No vídeo Eu espero que dê pra ver Será que dá pra ver? Ó Puxa no zoom Mulher Puxa no zoom Olha isso Chegou Sarah Oi bruxa Tudo bom Gente Essa esponja de Make B Me convenceu Assim Num nível Ela é muito boa Eu amo as da Mari Saad Mas tá competindo Legal com a da Mari A da Mari Eu acho que Pelo fato dela ser Um pouquinho mais porosa Ela é levemente Mais macia Mas gente É uma coisa Realmente mínima Quando ela tá molhada Os poros Dessa esponja Aqui da Make B É super fechadinho E eu não sei Se vocês conseguem ver O acabamento Na pele Gente Fica de milhões De verdade É muito bonito Eu gostei Real Sabe Mas como o vídeo Não é de coisas Que eu gosto Vamos voltar Para as decepções Ó Vou até dar uma espalhadinha Aqui Pelo menos Eu tô de base Ó Pronto Vamos voltar aqui Para outro produto Que foi decepção Porque assim Esse produto Em específico Eu coloquei Muita expectativa Em cima dele Porque ele foi considerado O melhor Por muita gente Aqui na internet Inclusive pelas meninas Da collab Ai gente Que triste Eu não sei o que acontece Com esse produto Mas ele dá uma oxidada Legal em mim Que foi o que gente O pó da LF Pro Né Da Luciana Ferraz Eu comprei esse pó Na cor 01 Não sei se é só esse pó Se é só o meu Se foi só comigo Mas outras seguidoras Chegaram a me comentar também Que não deram certo Para elas Então eu acho Que não é só eu Acho que algumas pessoas Também notaram isso Gente Ele é um ótimo pó No sentido Ele é um pó que sela É um pó fino Mas ele tem um efeito Em mim Principalmente na região Da olheira Que é onde eu uso Mais pó E a textura dele Né Por ele ser o soft eye É justamente para usar Nos olhos Ele dá um efeito Que oxida E tira Parece que a cobertura Do meu corretivo Da minha base Trazer um pouquinho A olheira de volta Em vez de dar Aquele efeito De iluminação Ele pode até Logicamente Criar o blur Por ser um produto em pó Né Ser um produto mate Mas aí Qualquer produto em pó Ou mate Geralmente me dá Esse efeito Um pouco mais Aveludado da pele Né Claro que ele é um pó fino Não tenho o que contestar E tal Mas gente Não deu muito certo Para mim Eu não sei Se é só comigo Eu acho que não Porque eu já vi Outras seguidoras Umas duas ou três Comentar a mesma coisa Eu já fiz o teste Com vocês gente Tanto ao vivo Quanto em câmera Gravada Mostrando tipo O lado de um pó Qualquer outro Que eu ame Versus o da Luciana Ferraz O qualquer outro Que eu passo do outro lado Fica melhor Fica com acabamento De cobertura Fica com efeito blur E o da Luciana Ferraz Não me entrega tudo Gente Então foi um pó Decepcionante Nesse sentido Eu esperava muito dele Por todo mundo Elogiar tanto Seu melhor pó Da vida nacional E pra mim Ele não foi Engraçado né Eu sei que aconteceu isso Com pessoas Com pó da Karen Bacchini Eu gostei do pó da Karen Eu até testei Lá da Lá do Karen Com Luciana Ferraz E eu preferi o da Karen Gente Prefiro Pó sei lá Talvez da Fenza Não sei Não sei Não sei o que que acontece Mas Ele me dá um efeitozinho Que perde a cobertura Do que eu passei por baixo Pra você que gosta Talvez Uma pele bem natural Assim Quase nada Pra não perceber Que tá muito maquiada Talvez você goste desse pó Mas pra mim Ele ficou faltando Alguma coisinha Que eu não sei o que é Sabe A embalagem é legal Ela tem esse Dosador Você consegue pôr na tampinha Mas assim Gente O pó da Francine É o que me entrega Praticamente a mesma coisa Então eu não sei dizer Eu tô defeituosa Talvez Talvez Eu vou até passar aqui Sem corretivo Sem nada Aqui embaixo Do meu olho mesmo Tá gente Eu prefiro O da Bruna Malheiros Também A careca maquiada Até falou aqui Gente Eu também prefiro O da Bruna Malheiros Eu prefiro De tantas outras marcas Em relação O da Luciana Ferraz Ele não é um pó ruim Mas Tem outros melhores É esse o x da questão Sabe Eu tô louca Pra testar O da Bruna Tavares Gente É a versão Unique Rose Sabe Que é o quartz Eu acho que é Unique Quartz Quartz rosa Ai eu não sei Ele é o rosado Da Bruna Eu quero testar O rosado da Bruna Pra comparar Com o da Karen Bacchini Ó Eu vou Até puxando o zoom Aqui Bem bem Ó Então aqui Tá brilhoso Ele vai trazer o blur No sentido De deixar opaco Mas tipo É só isso Sabe Ó Apliquei aqui Ele matifica a minha pele É isso Tipo Aqui Dá pra ver que Até vejo bastante Da olheira Outro pó Daria um disfarce Sabe Eu vou até aplicar De novo Ao vivo Aqui Porque a gente faz ao vivo Também né Não é só no gravado Vou pegar meu pó Da Clinique Lá Que vocês sabem Que eu amo De paixão E falo Prego a religião Há mil anos Só pra vocês verem Podia ser até O da Da Ana Paula Marçal Vocês querem ver O da Ana Paula Marçal Eu ia aplicar esse O da Clinique Pra vocês verem Do outro lado aqui Da Ana Paula Marçal É outra maquiadora Né gente O que vocês acham A Ana Paula Marçal Pode ser o da Karen Também Da Francine El Aqui do outro lado O que vocês querem Comenta aqui ó Pra eu passar do outro lado Pra vocês verem Gente O pó da Bruna Malheiros Gente A Bruna Malheiros Tem produtos Muito incríveis E eu tô louca Pra testar O da Amanda Pastore Que eu ainda não testei Absolutamente nada Da Amandinha Pastore Não sei porquê Sei lá Eu vejo muita gente Falar até bem Mas não sei porquê Que eu não me empolguei Pra comprar as coisinhas dela Não sei gente Ela é uma pessoa tão Sabe Boazinha e tal Sei lá Eu só não Pipei De comprar as coisas dela Deixa eu ver aqui O que vocês estão falando Ai meu Deus Cadê o chat Gente Aqui Amanda Pastore Eu não sei se tem pó Vocês querem que eu testo Desse outro lado Vocês querem que eu testo Clinique Vocês querem que eu testo Laura Mercier Vocês querem que eu testo Deixa eu ver Karen Bacchini Vocês querem que eu testo Fran Siniel Pra comparar com o da Lu Ferraz Gente O pó da Lu Ferraz É bom Só que tipo assim Ele só é um pó Que modifica Eu não achei Todo esse Que todo mundo faz Sabe Só achei um pó bom Só isso Da Fran O da Fran desse lado Então gente Ou da Karen Tem dois votos aqui Pra Fran Três Acho que eu vou de Fran Então né gente Ai meu Deus Agora o povo falou Karen Karen ou Fran Gente O que vocês querem Eu não tenho Da Bruna Marieros Eu tenho Da Ana Paula Marçal Mas é a mesma Fábrica Segredo É a mesma fábrica É a mesma coisa Só muda embalagem Eu vi a fórmula Tá gente Antes de comprar O da Bruna Marieros Com o da Ana Paula Marçal Eu vou pegar O da Fran Então aqui Ó gente O da Fran É o Plush 01 Plush 01 A minha cor Eu comprei Na Fashion Makeup Vocês tem Compom de desconto Lá E é a mesma coisa Ele vem com Dosador Você aplica aqui Ele é um pouco Mais bege Não tão claro Quanto o da LF Pro Talvez isso É uma coisa Que me deu um pouquinho Até mais de cobertura Eu vou pegar Ó eu apliquei Uma esponja rosa Eu vou pegar A esponja beige Pra não interferir O outro pó Tá Pra não falar Que eu tô roubando Sei lá Aí vocês não vão ver A diferença Também Ai meu Deus Deixa eu pegar Aqui O espelho Que eu tô cega Passei marcações Deixa eu ver Eu tirei Todas as marcações Minhas Vocês conseguem ver Isso Gente Pra mim É muito visível Eu fiz Exatamente A mesma coisa A mesma quantidade De produto Esse lado Eu consigo ver Mais a minha olheira Ó eu vou aproximar Bem no zoom Aqui pra vocês Do que esse Esse parece que tá Até mais disfarçado Eu não passei Corretivo nenhum Tá só um tiquinho De base Ó Eu consigo ver Mais da manchinha Assim ó Por baixo Do meu olho Aqui Do que aqui Não sei Se vocês conseguem Ver essa diferença No ao vivo Porque a câmera Perde um pouco De qualidade No ao vivo Mas eu consigo Ver nitidamente Principalmente Quando Gente É absurdo É tipo Como se me desse Um pouco Até mais de cobertura Como se Sei lá Pra mim Tem um efeito rebote Eu consigo ver Um pouco Da minha olheira Por baixo Com outro pó Que não seja Luciana Ferraz Ó vocês comentando Que dá pra ver Gente Que doido Né Então não é loucura Minha gente Eu não tô ficando Lele da cu Cara Pelo amor de Deus Eu não tô implicando Com a dona Luciana Ferraz Porque daqui a pouco Vai vir um pouco Igual acontece Com o da Bruna Tavares Gente Eu só tô dizendo Que não deu certo Pra mim Sabe Não é um produto ruim Vocês viram Ele sela Deixa tudo bem Matificado Mas eu tenho Outros pós Que são melhores Eu só não entendi Todo esse hype Sabe Não deu certo Pra mim Eu não sei Se as pessoas São tão rigorosas Quanto eu Ou se Minha pele é bugada Mas Qualquer pós Pra mim Fica melhor Do que o da Luciana Ferraz É absurdo Tá Oi Josiane Tudo bom Bem-vinda Faz os melhores De cada categoria Meu Deus Gente Eu vou surtar Meu TDAH Não deixa Talvez o tom médio Realmente Daria melhor Pra mim É isso que eu tenho Que ver Natália Ou Cláudia Cláudia né Cláudia Cláudia Que tá A mesma coisa Na linha De expressão Igual Da Luciana Ferraz Ó Ó Vou fazer Assim ó Né Que dá Aquela enrugadinha Tá A mesma Coisa Só que ele é Mais barato Né Gente Ó Bem aqui Luciana Ferraz Francine Elk A Luciana Ferraz Tá o que Gente Uns 70 80 reais O pó E a Francine Elk Tá o que Uns 40 reais Pô É 50 Né 49 90 Então tem essa Diferença de preço E eu acho que é um produto Muito similar E às vezes o da Fran Até me deixando Mais bonita Sabe Não sei Enfim Ai 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 Obrigada Ingrid Você que é linda Maravilhosa Gente Eu não sei receber elogio Então eu tenho que devolver Pra pessoa Problemas psicológicos Da gata Vamos continuar Aqui com alguns Algumas decepções Tá gente Outra coisa Que eu testei Até que foi Recentemente E Gente Eu falei O que eu tava pensando Não sei Eu criei uma expectativa real Com esse produto aqui Mas antes de passar ele E ir pra ele Eu vou até mostrar Essa paleta Eu me decepcionei Com um produto caro Que eu falei assim Gente Se eu tivesse tido A oportunidade também De passar na mão Hoje eu não compraria Tá Eu sou apaixonada Por testar Alguns produtos Diferentão Esse daqui Eu nunca vi No nosso mercado Ou ninguém Falar Gente Que é uma paleta Da Stila Ela parece uma barra De ouro Lindíssima Eu testei esse ano Comprei esse ano Essa daqui É a versão Não sei Mas é a versão É que tem várias paletas Dessa versão Tá gente Essa daqui Essa versão Com verde E esses tonzinhos Mais frios Sabe Um tom Meio roxo Muito bonita Muito bonita mesmo A Stila É referência Em brilho Coisas brilhosas Aquelas sombras líquidas Né Então eu pensei A paleta de sombra Deve ser top Vou comprar Ai gente Não sei O que que acontece O negócio Parece areia Só as sombras Brilhosas Parecem areia As outras São normais São com Um toque aveludado São bonitas Mas as brilhosas Eu não sei O que que tem nela Gente Parece que eu tô passando Areinha no olho Sabe Tipo um glitterzinho Que você sente Que tem uma texturinha Essa texturinha incomoda Esse brilhinho Ele cai Ele é muito focadinho Ele é fininho Do que não gruda Na pele Não sei explicar A bruxaria Disso aqui não Da magia do mal Digamos assim Não é a magia da Disney É a magia do mal Que não deu certo Esse produto Ele é esquisito Não sei gente Ele é muito esquisito Eu não Claro Não me desfaço da paleta Porque as sombras Opacas Elas valem muito Mas as brilhosas Gente Foi uma decepção Foi uma decepção Desse ano Que eu não tava esperando Por um produto Que custou caro Eu comprei ele Praticamente De um desapego De uma loja Que foi um produto tester Então De loja online Então ele era um produto Usado pra fotografar Ele não tava usado No sentido de No olho de alguém Nem nada E eu acabei comprando Barato No sentido assim Mas eu não achei Que valeu Ela é uma paleta Muito bonita Vou até aproximar No zoom Pra vocês verem Olha que bonitinha Que é a paleta Vou aproximar assim Não parece Que ela é ruim Mas o que ela tem De bonita Gente Ela tem decepcionante Sabe Aquela mulher bonita Que é uma decepção Essa paleta Eu vou aplicar Um pouquinho Ela no olho Pra ver Se vocês Conseguem entender O que eu tô Querendo dizer Eu vou pegar Inclusive Um pincel Bem fofão Uma sombra Das opacas Pra vocês verem Como funciona Já as paletas Realmente Da Nina Secrets É um amor Gente Olha Gaste seus 100 reais Na paleta Da Nina Secrets Vai valer Cada centavos Porque esse brilho Da Dona Estila Não chega Aos pés Do brilho Da Eudora Sinceramente Compra Uma paleta Da Oceane Mas não compra Essa Porque essa daqui É decepcionante O brilho Tá Ó Olha só 81 Assistindo O que tá Faltando Pra deixar o like Adorei Ingrid Obrigada Minha linda Ajudando Aí no engajamento Gente Aproveita Aqui Que a Ingrid Pediu Pra vocês Aqui Tá o comentário Dela Vai me dar O Tc Aqui A brogueira Tudo bom Gente Eu tô Numa cólica Assim Hoje Que vontade Deu Se eu contasse Pra vocês Eu tô No remedinho Aqui Pra tome Passou a dor De cabeça E aí Eu liguei O ao vivo Pra gente Vim aqui Conversar Ó Eu vou Passar aqui Olha a sombra Que linda Gente Olha como Pigmenta Olha como Esfuma fácil A sombra Opaca Né Da paleta Realmente Assim É muito easy Ó Um pincelão Gordão Já fez Todo um esfumado Enorme Aqui No olho Lindo Daí eu vou Pegar A sombra Brilhosa Até com o dedo Pra gente Ver Gente Ai Muito decepcionante Mas tudo bem Olha Essas daqui Ainda É muito pior Eu não sei Por que Mas eu vou Tentar passar Deixa eu ver O vermelhinho E o clarinho Esse aqui Na parte interna A textura Em si Já não é Muito Sabe Não sei Te explicar Vou aplicar Com o dedo Que é a melhor Forma Que eu achei Pra fazer Essa paleta Funcionar Tipo assim É uma paleta Que dá Pra usar Mas de longe Tá pra ser A melhor Sabe Ela me custou Na verdade Essa paleta Gente Pra ser muito Sincera 159 reais Tá uma paleta Ok Assim Pra uma coisa Importada Mas olha Isso aqui Não achei Nada demais Nisso Muito decepcionante Por ser um brilho Estilo Gente Eu tava esperando Que isso aqui Fosse o ouro Que fosse a luz Reluzente Dos meus olhos A coisa mais linda De viver E não é Tá É bem Do mais ou menos Assim Tem brilho Dá 25 Que brilha mais Que isso aqui A Estila Foi muita decepção Essa paleta Pra mim De verdade Gente Vou até aplicar Um pincel menorzinho Aqui Deixa eu ver No cantinho interno Tem tanto Pincel Que eu fico perdida Que eu tô sem óculos Aqui Vou pegar Essa sombra Clarinha aqui No cantinho Gente Olha a textura Disse É muito estranho Eu vou tentar Dar um zoom E vocês verem Olha Fala se não parece Uma areia Isso aqui Gente Se não parece Uma areia Isso aqui Eu sou louca Me chamo João Olha isso aqui Como é flocado Estranho Eu acho esquisito Muito esquisito Eu tenho muita sombra Gente Nenhuma se comporta Desse jeito Só essa sombra Da Estila Ela veio de outro planeta Não é possível Ela até brilha Clarinha Mas nossa Ela Também Se não tiver Alguma coisa Grudentinha Pra ela Fixar Já era Ó Eu vou até aplicar Da Nina Secrets Aqui Pra vocês verem A diferença Do que eu tô falando Peraí Deixa eu ver Se tem uma sombra Avermelhada A avermelhada Dela Rosada É essa daqui Né Eu vou passar Ela Ó Olha essa textura Né Já Calmou Parece um espelho Ó Muito Muito Marmoni Vou aplicar Com o dedo Também Pra ser justa Tudo bem Gente A cor vai ficar Um pouco Diferente Mas eu quero Que vocês Prestem atenção Na textura Tá Na textura Ó Tentar ficar Pra esse lado Daqui Ela não fica Texturizada Esse daqui Já não fica Olha a diferença Desse brilho Pra esse Dá pra ver Gente Eu tô ficando Muito louca Eu acho que Eu não tô louca Não Não é possível Eu inclusive Eu vou pegar O brilhinho Mais clarinho Da paleta Da Nina Aqui também Pra aplicar Aqui ó No cantinho Interno Gente Assim A da Nina Entrega tudo Só isso Que eu tenho Pra dizer Tipo Não tenho Por que Se espernear Pela Essa paleta Da Estila Não Bem decepcionante Ó Bem mais bonita Uma vibe Bem delicada O brilho Molhado Do que Esse lado Aqui Que A textura Não me agrada Gente Ele tem Uma coisa Meio flocada Será que Dá pra vocês Ver isso Olha Ele fica Muito marcado Parece uma areia No meu olho Esse não Esse não Olha o brilho Meu Deus Enfim Talvez eu esteja sendo um pouquinho paranoica Não Não Gente Ele Assim E quando você vai pigmentando sombra em cima de sombra Dessa Dessa coisinha aqui Também não vai ficando assim a coisa mais bonita do universo Eu tenho paletas melhores Nacionais Tipo Oceane Que deixa isso aqui no chinelo E custa Bem menos Gente Ó Peguei a sombra mais escura da paleta Tô tentando aplicar aqui Ela não fica muito bem não Tá vendo Ela Deu a dificuldadezinha ali pra pigmentar E só tem duas sombras Gente Ó Quase que Cadê Cadê a sombra Gente Me ajuda Olha isso aqui Não dá Não dá pra defender É muito Ruizinho E é um produto caro Pra você ver Que nem tudo que é caro E tem nome É bom né Gente O que é bom É bom Independente da marca Independente do preço Tem a ver muito mais com a tecnologia Desenvolvimento Ó Vou pegar a sombra mais escura da paleta Da Nina Secrets E agora ela vai pisar Em cima Dessa Dessa Da estila Né Ó Nem falar né Vou até pegar com outro pincel aqui Pra não Pegar com o pincel da estila Olha aqui como O da Nina pigmenta E o outro não tá pigmentando tão bem Ele Sei lá Ele Tem uma vibe meio Não sei gente Não gosto Não sei explicar Mas eu não gostei Achei bem Ultrapassada Sabe Seria uma ótima maquiagem Talvez seja Uma ótima maquiagem De uns 5 10 anos atrás Deixar tudo bem esfumadão Que aí não fica me incomodando Né Que aí eu depois Eu Boto uma máscara Que tá tudo certo Ó Então estila E Nina E Nina Secrets Uma bem melhor O acabamento Fica mais bonito Mais premium Digamos assim Deixa eu ver O que vocês estão falando aqui Gente Eu sou cega Sou cega Não é possível Eu sou maluca Isso A fórmula do grupo Boticário Gente Também É uma coisa Assim ó Que tá amassando Os importados Que estão ultrapassados Sabe Tem muita coisa Que é Gringo E ficou pra trás Que o brasileiro Conseguiu acompanhar A Nina Secrets E a prova viva disso Eu acho que a Nina Secrets Tá pra ser a nossa Ruda Beauty brasileira Em breve Talvez Ou a própria Bruna Tavares Né Não sei Mas fica difícil competir Gente Lá no Instagram Se você não me segue No Instagram Gente Você tá perdendo tempo Porque eu posto coisas No tempo real Exclusivo Só no Instagram Vai lá me dar essa força Gente Porque é uma rede social Muito difícil Eu gosto muito mais Do YouTube também É incrível Mas é muito difícil Porque as marcas Pedem muito né Coisas pra lá Então tipo assim E lá eu compartilhei Com vocês gente A fórmula Que me surpreendeu Do ano Quem tava lá Viu Gente Eu apliquei lado a lado E comparado Com Pat McGrath E essa outra marca Que eu comparei Que eu não vou dizer Porque ainda vou liberar Um vídeo pra vocês E quem tava lá Viu Não vai deixar eu mentir Tava pau a pau Com Pat McGrath Gente Uma paleta De mil reais E a outra Custou quarenta e poucos Tô cinquenta Quarenta e nove Eu acho Quarenta e oito Cinquenta reais Uma paleta de mil reais Contra uma de cinquenta E foi o mesmo estilo De brilho Gente Mudou só o fundo De cor O resto era Tudo igual Tipo assim Muito igual Muito, muito igual Então assim Difícil 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 Agora Defender a dona Pat McGrath Com toda certeza Ela tem muita tecnologia Muita coisa Envolvida O nome da marca Mas a gente tem sim Produtos muito bons Que dá pra se equiparar Com esses produtos Gringos Tá Vou deixar vocês Curiosos um pouquinho Rafael Não me mata Eu sou uma pessoa ansiosa Também Ó Vamos lá Então A Natasha Tá perguntando Bru O blush mais escuro Da paleta Face Da Nars 2023 Dá pra usar como bronzer? Provavelmente Gente Porque a Nars A maioria dos produtos Deles Eu vou até pegar aqui Pra mostrar pra vocês Porque eu tenho Nars Eu tenho uma paleta Dela Que é muito boa Ai Pera aí A maioria dos produtos Da Nars Tem fundo Sem fundo de cor Então você consegue Fazer várias Coisas multifuncionais Eu tenho essa aqui Ó Da Nars Que é muito legal É uma linha Orgasme Da Nars Com um triozinho Deixa eu abrir aqui Pra vocês É o Orgasme Cheek Palette Olha que lindinha Essa paleta E aí Ele tem um tonzinho Aqui mais escuro Né Dessa paleta Em específico Mas eu tenho outras Da Nars Eu não sei Mas tem várias Outras da Nars Gente Que eu uso O mais escuro Tipo De várias formas Até como O próprio blush Porque ele não é Tão pigmentado E você vai construir Camadas com ele O que eu gosto muito Nesses produtos gringos Gente Porque aí você não Fica chinelada Você sempre vai ficar Com aquela cara De rica plena Comer um pêssego Você tá entendendo? Vou aplicar Com pincelzinho Enxanfrado O tom mais escuro E olha A cor que ele deixou Meu pincel Tava limpinha Esse aqui Mais laranja possível Vou passar aqui Pra vocês verem Olha Olha o brilhinho Que ele deu Na minha pele Gente Isso aqui É elite Isso aqui é elite Brasil Gente Pelo amor de Deus Isso aqui é vídeo De decepcionados Mas aonde que eu vou parar Desse jeito Mostrando os produtos Pra vocês Ó Vou dar uma Olha isso aqui Sala se eu não tô Um nojo Virei uma menina Assim Chique Podre Ai meu pai Tem uma empreiteira Menina Ganhou um iPhone 15 para Max É isso aqui Esse blush Entendeu? É um blush rica Você não fica feio com ele Você pega O mais escuro Da paleta Você passa E dá Com certeza Deve usar Algum blush Da Nars Pra usar como bronzer Certeza gente A Nars É uma marca Que vale muito a pena Eu tô maluca Pra comprar o Laguna Gente Tô aceitando De presente de Natal Viu Se vocês quiserem mandar Olha Caixa postal Tá aí Tá No meu perfil Lá no Instagram Fix Fazer uma vaquinha Nossa Eu tô maluca Gente Maluca Maluca Pelo Laguna Pensa uma pessoa Que tá Assim Querendo muito A Nars Pisa demais Nas outras marcas É assim É um brilho Uma radiança Que eu não sei explicar Ele te deixa bonito É um produto Que você passa E não fica feia Você não tem como Ficar feia Você só fica mais bonita É um produto da Nars Gente Ai é muito bonito Ele te deixa Chique Gente É muito lindo Muito lindo mesmo Sabe De verdade Ele não tem fundo de cor Ele entrega O rubor Sem ficar aquela coisa De giz de lousa O que eu quero dizer Com giz de lousa Gente Esse tipo de blush Aqui Blush Baratinho Blush Antigo Que é uma fórmula Um pouquinho mais Ultrapassada Que eu falo Que é brincando Assim No sentido positivo Da coisa Parece giz de lousa Né Que ele é um blush Que ele não é super compactado Ele geralmente É muito seco São tipo Os blushes Da Bruna Tavares É um exemplo Tá gente Ele é um blush Assim ó Tem esse que é rosão Eu tenho esse Que é mais Pigmentado Esse aqui ó Se isso aqui fosse Coisa de Nars Eu conseguiria usar Mas como é Bruna Tavares Fica bem Sabe Bem chinelada Então ele é um produto Assim Quando você passa Ele tem essa impressão De que a cor Dele parece Aqueles giz coloridos De lousa É por isso que eu falo Que parece giz de lousa Tá gente Porque a cor dele É muito pigmentada É tipo assim Mais pra uma pele negra Tal Você tem que tomar Muito cuidado Pra você Num Max Love Sabe gente Max Love É nesse sentido Assim Ele não é tão Transparente Você vai criando a cor Por camadas Ela te entrega tudo De uma vez Uma vez só E aí você Se não tem muita habilidade No pincel Tu pega o produto Lá na embalagem Quando você faz assim ó Vira filó E aí fica Ai meu Deus Tem que esfumar Tem que esfumar Tem que esfumar Sabe No desespero É nisso que eu tô falando Enfim Vou falar de outro produto De excepção Que eu já tô conversando demais Aqui com vocês Mas gente Adoro Papiar Se deixar eu fico aqui Até amanhã né Enfim Bru você tem curso De auto maquiagem A Lini Souza perguntou Um beijo minha linda Sim O da Karen É nesse nível também De giz de lousa Assim ele é bem Uma fórmula Não os cremosos Tá Os cremosos Eles não tem essa aparência Não Mas geralmente é seco E muito pigmentado Assim né Essa É como se fosse um pó colorido Gente Ele entrega O fundo da cor Os da Nars Os da Too Faced Os da Deixa eu ver qual mais Se eu tô lembrada aqui Ai eu não tô lembrada de muito Gente Os da Clinique Também são assim Você vai pegando a cor E quando você passa na pele Ele não dá a chinelada de uma vez Tipo Parece que você Você vai misturando E a cor vai aparecendo Aí você pega mais A cor vai aparecendo um pouquinho mais Ele não te entrega esse fundo Tipo Absurdo de cor de primeira Então ele não tem fundo de cor Ele tem só Como se ele fosse um topper De alguma coisa Eu não sei explicar essa fórmula Gente Eu não sou química Socorro Alguém me ajuda Vocês estão entendendo O que eu quero dizer Ou eu tô falando Tipo Muito difícil Gente Me ajuda Deixa eu ver o que eu ia falar aqui Pera Eu não Não tenho um curso ainda De automaquiagem Eu tava nesse desenvolvimento Desde o ano passado E aconteceram algumas coisas No meio do caminho Eu acabei dando uma pausa Mas tá pra sair Tá pra sair Um curso meu de automaquiagem Que na verdade Vai ser um automaquiagem Gente Full O que eu quero dizer Full Não é pra você aprender O mínimo É pra você aprender Fazer maquiagens Do mínimo Do básico Não sei nada Não sei absolutamente nada Eu destrinchar Pra você sair Tipo Maquiagem Nível profissional Em você mesmo Conhecer o seu próprio rosto E ser a melhor versão De ser você mesmo Esse é o intuito Do meu curso de maquiagem Você aprender tudo Sobre técnica E como aplicar Em si Tá entendendo É isso Enfim Vamos lá Foca nas decepções Foca nas decepções Gente Outra decepção Esse aqui Foi recentemente Eu até disse pra vocês No canal O produto é bom Mas a embalagem Gente O que aconteceu Com essa embalagem Pelo amor de Deus Me ajuda Por favor Eu gosto das coisas Da Oceane Elas tem umas coisas Bem bonitas Umas embalagens Diferentes Essa daqui Ela é bem clean Você fala Não tem nada de errado Mas gente O jato dela É uma coisa muito Não sei se vocês conseguem Perceber Pera Ele é muito Tipo Sabe E aí você toma um banho Não tem como você Passar pouco Porque geralmente Você precisa Borrifar umas Quatro vezes E aí você fica Com aquela pele Vissosa Ele te dá um banho De broma Isso aqui Mas é muito forte Eu quero trocar O produto De embalagem Teve uma outra vez Que eu coloquei Um Eu troquei Essa parte aqui De cima Com o outro produto E deu super certo Na hora de aplicar Gente Eu vou colocar isso aqui Na embalagem Da Fina Severina Porque o da Fina Severina A embalagem Do borrifador Tá funcionando melhor Eu achei que fosse O produto mais denso Mas quando eu troquei O borrifador Funcionou Então é coisa Do borrifador Não sei se é só Do meu O produto em si É muito bom Mas vocês Vai ficar Pra lá Conta e risco De vocês Tá gente Se esse produto Fica uma embalagem Zoada igual a minha Fica um x da questão Mas é um produto Que ele dá muito Glow Sabe Na pele Me arrisco A dizer que ele é Um dos produtos Baratinhos Que parecem O Fix Plus Então vou passar aqui Ai meu Deus do céu Me ajuda Ai Gente Olha Agora sou só aqui Não passou no resto Do rosto É cada borrifada Um susto Porque ele faz assim E pega Foco em uma região Só Eu não sei se é O meu que tá Com defeito Mas ele deixa A pele muito bonita Mas a embalagem É decepcionante Socorro E aí outra coisa Que não deu certo Pra mim Mas Eu não sei O que eu tava Esperando dela De verdade gente Eu acho que eu foi Eu criei No meu interior Na minha cabeça Uma fanfic Eu criei uma historinha Na minha cabecinha De que o produto Ia ser revolucionário Porque Ele copia os coreanos Inclusive Eu tô com um produto Coreano aqui Que foi o que gente O batom da Karen Bacchini Eu amei vários produtos Da Karen Bacchini Inclusive O iluminador dela Eu vou colocar aqui Eu nem tinha parado Pra pensar Mas eu acho que ele Entra sim Como decepção do ano Porque eu coloquei Muita expectativa nele E no final Ele é um produto Tão seco Tão seco Tão seco Que Você tem que saber usar Senão ele não fica Ele não dá tudo de si Sabe É muito difícil Eu não gosto de produtos assim Eu gosto gente De produto prático Quem é que não gosta De coisa prática No dia a dia né Vocês não gostam De coisa prática No dia a dia Tipo Você chegar Já saber usar Você não precisa De um manual De instruções Ou saber técnicas Avançadas Pra fazer um produto funcionar Ele tem que funcionar Pra uma pessoa leiga Que ela não sabe O que que tá fazendo Falou Ó isso aqui é um iluminador Vou aplicar E ficou lindo É isso Um produto bom É isso Não precisa de manual Pra saber usar E eu acho Que aquele produto Da Karen Que é um contorno Com iluminador Você tem que saber usar Porque o iluminador Deixa muito a desejar Cadê ele Inclusive Achei Esse aqui Gente O contorno Não tenho nada Pra falar É um contorno Seco Normal Você usa Daquele jeito Convencional De sempre Mas os iluminadores Gente Eles são secos Eles não tem Tanto brilho Não tem tanto glow Ele não tem Tanto nada É mais ou menos No final É mais ou menos Sabe No comecinho Até que a embalagem Tava mais novinha Tava Ok Mas ele não é Um Ó meu Deus Sai correndo pra comprar Não Eu vou aplicar ele aqui Ó meu pincel Tá limpo Vou aplicar Esse aqui Que é o mais clarinho Ó aí Entendeu É isso aqui Aqui é o iluminador Vou puxar o zoom Pra vocês verem Não tem nada demais nele Gente De verdade Eu tava esperando Uma coisa assim Das galáxias Ó meu Deus Que produto Revolucionário A Karen que ama um brilho Que ama um iluminador É isso Que ele tem pra te entregar Ó Uma coisinha bem xoxinha Bem Ah Sabe E minha pele Ela tá molhada Lembra que a gente aplicou a bruma Então eu apliquei depois Né A pele Pele úmida Pra ele grudar Agarrar Mostrar bastante brilho E ele me entregou isso aqui Só pra vocês terem um Q De comparação Com alguma outra coisa Eu vou pegar um iluminador Que parece o da Karen Mas entrega tudo Que é um iluminador da MAC Porque o da Karen Gente Ele não tem proposta glow Ele tem só glitter O glitter Que dá esse efeito aqui Que vocês estão vendo Desse brilhinho Tá Eu olhando bem de parte No espelho Eu só vejo as partículazinhas De glitter Mas eu acho que a partícula De glitter Faltou um pouco Do glow por baixo Pra deixar tudo bem brilhosinho Assim Bem bonito E aí se você quisesse pouco Você aplicaria pouco produto E não ficaria tentando Se eu ficar tentando Construir camada Inclusive com a pele seca Gente Ele é um iluminador Que sai muito fácil Não tem tanta durabilidade Então acabou sendo Que uma decepção No meio do caminho Tá Deixa eu falar pra vocês Aqui Eu vi a Tainara Falando isso Também O que meu Deus Deixa eu ver Elas não são paletas Muito baratas Exata Muito triste A Tainara falou Que duas paletas dela Da Mari Saad Com oceane Mofaram Muito triste Gente Nenhuma paleta minha Mofou Nunca 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 tive problema De mofo É muito relacionado Também A forma de armazenamento Você pega muito O clima que você mora E gente Eu tenho maquiagens Aqui Antiguíssimas Até vencidas E nunca mofaram Tá Se acontecer Eu até conto Pra vocês Mas sempre eu tive Maquiagens num lugar Bem arejado Inclusive o lugar Mais arejado Da minha casa É aqui o estúdio Onde fica Minhas makes Porque o resto da casa Ela é mais úmida Então se eu acho Que eu colocasse Se eu tivesse trocado O quarto Lá nos fundos Talvez As minhas maquiagens Estivessem mofadas Também Mas é muito também Não só da embalagem Das coisas Tipo Do fabricante Em si Mas também De você Tá Como você Armazena E faz Todas as coisas Certinho Ó Gente Eu vou pegar O iluminador Que eu falei Pra vocês Que parecem O estilo Do da Karen Inclusive Eu vou passar É esse iluminador Aqui Se chama Dazzle Pink Da linha Powdered Illumirare Ele é o Highlight Dazzle Pink Que ele é um pink Gente É a mesma proposta Parecida Com esse mais escuro Da Karen Só que esse é mais rosa Dá pra ver Que ele já tem Um fundo de cor Tipo Mais Metalizado Por baixo Do glitter Então ele vai Entregar muito mais Já esperem isso Desse iluminador Aqui Ele é lindíssimo Inclusive Os brilhinhos dele Lembra muito Esse daqui Vou passar Inclusive O da Karen Aqui Ó Ele sai aqui Pra gente Aumentar o brilho Do da Karen Ele fica bonito Gente Mas tipo assim Eu tava esperando mais Sabe Do iluminador Do iluminador da Karen Aqui Ó Ele não dura muito Na minha pele Também não Agora eu vou passar Com o mesmo estilo De pincel Limpo O outro aqui Da MAC Eu tive que passar Dois iluminadores Pra ter esse efeito Aqui ó Ele tem bastante glitter Eu não sei Se vocês conseguem Ver o glitter Enfim Eu vou passar Agora esse Desse lado aqui Ele já entrega Tudo Num só Dá pra ver A diferença Gente Eu tô ficando Maluca Eu esperava Que a Karen Fosse entregar Isso Vocês estão entendendo Ó Tá bem Sutil Assim Bem nada É que eu apliquei Bastante aqui O mesmo tanto Que eu apliquei Desse Só que né O da Karen O da MAC Ela pigmenta mais E o da MAC Ela tem muita Duração Muita 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 Entendeu Então daí Acabou sendo Uma decepção Assim É um produto Muito seco Tem que saber usar Tem que aplicar Depois de uma bruma Tem que aplicar O com a pele molhada Você tem que saber Algumas técnicas Pra salvar alguns produtos Que eles não funcionam De qualquer jeito Esse é um produto Que não funciona De qualquer jeito Então ele entra Como uma decepção E aí O batom da Karen Também foi O mesmo estilo Comparado com as outras Coisas que eu amei Dela Gente Eu amei O produto de sobrancelha Dela É realmente Muito incrível Eu amei O O pó Da Karen Também A paleta De sombras É incrível Tem uma qualidade Absurda Sentir falta De sombras Peroladas Metalizadas Com brilho Sentir Mas é uma paleta Muito boa Inclusive O branco Mais branco Que eu tenho Na minha coleção É a da paleta Da Karen Bacchini Né Então assim É um ponto A se pesar E aí O batom da Karen Gente Foi inspirado Nos batons Coreanos Estilo Piripera Estilo Alguns outros Que ela sempre Fala Como Ah esqueci o nome Da outra marca Também Que é um slip tint Assim uma Versão mais aveludada E fica muito bonito Na boca dela É difícil decifrar Só olhando pelo vídeo O que você vai achar De um produto E aí Quando eu comprei Eu achei Eu tenho a boca seca Gente Eu sou uma pessoa Que não toma muita água Tudo pra mim Pra minha boca Quanto mais Fino Pra você não ficar sentindo E com uma sensação De hidratante Pra mim é melhor Eu não gosto muito De batom seco Se você gosta De batom seco Talvez você goste Do batom da Karen O cheirinho também É bem agradável Mas e ele Gente É mousse Ele é uma textura mousse E muita gente Amou essa textura Mas eu não gostei não É um produto bom Não é um produto ruim Mas não é meu favorito Você Diferente do Ele é mais confortável Realmente Do que um batom líquido Mate É uma cor bonita Tal É muito bom fazer assim Que ele é mousse Você faz assim Ele tem essa elasticidade Por não secar Tipo batom líquido mate Que seca Ele é mousse Ele fica com a aparência De seco Deixa eu ver se ele transfere Transfere um pouquinho Ó Tá aqui a minha Não coisa pouco Mas bem pouquinho Só que ele fica com essa aparência Como se fosse o líquido mate Mas não fica Mate Líquido mate Porque ele é mousse Vocês entenderam? Enfim No final das contas Eu sinto que Quando passa Um tempinho Que você tá com ele na boca Ele vai evidenciando Esses vincos Que você tem Na boca Como se fossem Umas linhasinhas Né E aí eu sinto Que ele vai ressecando Sei lá Minha boca vai tentando Absorver o mousse Porque ele é cremoso Uma textura cremosa Mas com aparência de seco Gente eu não sei Deu um bug aqui No meu cérebro E aí Assim Pelo menos O batom vermelho dela Pra mim não deu certo Eu não tinha usado Ainda esse batom rosa Mas daqui a pouco Ele vai ficar tudo marcado A coisa da linha Assim sabe Ele é um batom que marca E aí depois fica me incomodando Porque eu fico sentindo O mousse dele Ele vai secando Não sei te explicar E fica meio Emprastado na boca Ele não fica mais fininho E aí me incomoda E aí pra eu retocar Eu prefiro tirar tudo Pra repassar de novo Eu não gosto disso Gente Eu não acho prático Eu amo praticidade em maquiagem Então Maquiagem Que pigmenta os lábios por baixo Porque ele sai uniforme Fica bonito Ou maquiagem Que é um cremoso Ele vai saindo por inteiro Igual Fica bonito também Agora batom que é muito seco Sai só o centro Não gosto Batom mousse Percebi que não é muito A minha praia E aí tipo Pra testar mesmo E decidi Botar o pau Na mesa Na minha cabeça E decidi se era bom ou não Porque eu sei que muita gente gosta Tá gente Essa é uma opinião minha Não gosto de batom mousse Não me dei muito bem não Eu sinto que Ele vai secando E vai ficando Uma textura emprestada na boca Eu não gosto Eu comprei o tal Do lip tint da Peripera E o que eu tava esperando Desse lip tint gente Que foi uma decepção também Ele ser um lip tint Eu tava esperando isso gente O que é um lip tint pra mim É um batom Que ele pigmenta a boca por baixo O da Peripera Não pigmenta Ele é um batom Igual o da Karen Maqui Ele é um batom Claro Muito mais líquido Do que o da Karen É um ponto positivo Eu pensei Se a Karen mirou na Peripera Faltou um pouquinho mais Ser um pouco mais líquido O batom dela Talvez daria um pouco mais certo Um pouco mais pigmento Líquido Mas com essa textura De veludo De cremoso Talvez Daria certo Eu não sei Ó Esse aqui é da Peripera Comprei direto da Coreia Entreguei aqui no Brasil Não fui taxada E era uma comprinha Que eu fiz online Com vocês Num ao vivo Inclusive Foi uma seguidora Que indicou gente Que é uma loja da Shopee Que é coreana Entrega no Brasil Eu comprei na cor 19 Se chama Airy Velvet Então ele tem essa textura Bem parecida com o da Karen Que é a veludada Uma textura Bonita E ele é bem Bem mais líquido Gente E aí você tem que aplicar Pouco produto Que eu percebi Que o da Peripera Ele age dessa forma O da Karen Ele é bem mais Emprastadinho Assim Mais grossinho Sabe a textura O da Peripera Quanto mais fininho Você vai deixar na camada Mais uniforme ele fica Se você ficar tentando Fazer uma camada grossa Ele fica manchadinho Assim Olha o da Peripera Aqui Pra vocês verem Passei aqui Ele É feito pelas coreanas Né gente Ele é um produto Feito pra você esfumar Então tipo assim Quando você esfuma Ele fica lindíssimo Na boca Não marca Porque ele fica muito fino E fica confortável Eu tava esperando Que ele também fosse Um lip tint Porque tá escrito Lip tint Ele é um ink Error Mas não gente É só a textura dele Realmente ele é um veludo E é um batom Ele não é um lip tint Ele não pigmenta A boca por baixo E eu acho que é por isso Que eu acabei um pouco Me decepcionando Não é um produto ruim Eu super compraria outra cor Preferi o da Peripera Em relação ao da Karen Bacchini Eu acho que o coreano mesmo Essa versão coreana O da Peripera É melhor do que o da Karen Sim Ó o meu da Karen Já tá ficando mais seco aqui E aí tipo Não Não sei se dá pra ver Aí ele vai perdendo Esse efeito mais de veludo Da boca E vai ficando mais Seco Daí eu não gosto Dessa sensação Porque O lábio vai ficando feio Ao longo do tempo E tipo assim Eu acabei de aplicar com vocês Então ele tá bonito Mas daqui a uma hora Não fica tão legal Sabe Eu prefiro às vezes Um batom cremoso E daí eu passo Um gloss Que o gloss da Karen Eu gostei de gente Ele é muito muito bom mesmo Aquele com brilhinho Então meu Deus É sensacional Mas o batom Não fiquei muito chegada não Inclusive eu tentei mudar A textura do batom dela Deixar mais Líquido Igual o da Peripera E botei diluidor dentro Eu mudei a fórmula Do vermelho Depois eu vou ver Se vai funcionar O batom Ou se eu estraguei Depois eu conto pra vocês Ai, ai, ai A careca maquiada Tá adorando Esse formato de vídeo Obrigada, guria Ai, ela mandou Aqui um donate Gente Ai, não acredito A mensagem dela Ficou destacada aqui Cinco reais Colaborando com o canal Muito, muito obrigada De verdade E, gente Ó, a Joelma Tuani Falou aqui Que o mousse da Fenty É tudo Eu, gente Eu tô louca Pra testar esse batom da Fenty Todo mundo fala tão bem Porque esse daqui Sei lá Eu criei uma expectativa com ele Daí me decepcionar Ele não é ruim Mas Sabe Não casou Não deu match Não funciona Daí ele fica emprestadinho Na boca Me incomoda Eu gosto de batom confortável Pro dia a dia Ai, é muito Eu fico agoniada Com o batom seco Gente Não dá vontade De tomar água até, né Talvez eu devia usar O batom seco Pra tomar mais água Talvez Mas, enfim Vou até passar Um produto aqui Da Karen Mesmo Na minha sobrancelha Mas esse é bom, tá, gente Não é decepciono não Inclusive Que produto top Vai Pra minha lista Dos produtos Que eu amei De 2023 Isso aqui, gente É um Recente produto Que eu Comprei Da Karen Comprei nada Eu ganhei, tá Ai, gente Foi o Gui Que me deu Obrigada Amei Ele sabe Que eu sou maluca Pela cara É que vocês não fizeram Faculdade de cinema Pra entender Mas, enfim E aí eu vou passar aqui Uma manscra de cílios Vou passar uma Mascrazinha Pra gente terminar Aqui o nosso Vídeo Vou passar Vou passar Essa aqui Faz um tempo Que eu não usei Aliás Que eu não uso Que é a Volume Hero Power Black Da Essence Eu nem lembro O que eu acho Dessa máscara Vou passar ela Aqui Ela tá um pouco Ralinha ainda Não sei Deixa eu pegar Alguma coisa Aqui Pra eu me enxergar Espelhinho Eu quero fazer Mais formatos De ao vivo Com vocês Gente Eu adoro Isso aqui E a gente Fica trocando Aqui Uma resenha Sinceruda Ó Ele deixa Mais penteadinho Ele não dá Tanto volume Essa máscara Apesar De tá escrito Que é volume Hero Aqui né Ó Ó E eu vou separar Aqui todos os produtos Que eu sei Que eu tô devendo Pra vocês Esse vídeo E gente Não vai dar Realmente Pra eu aplicar Tudo no rosto Não Porque o vídeo Vai ficar Muito longo Tem muitas Coisas Que eu testei Esse ano Que eu amei De verdade Foram Aprovadinhas Talvez Eu tenha Que fazer Um vídeo Só de nacional Outro Só de importado Porque tem Muita coisa Legal mesmo Inclusive Tá faltando O último Produto Aqui Que até Eu ia mostrar Pra vocês E acabei Esquecendo Que é o A sombra Líquida Que eu tava Né Que é uma decepção Também Vou finalizar O vídeo Com ela Porque é a única Coisa que eu tô Lembrando agora Deve ter mais coisa Gente Que provavelmente Eu esqueci Então assim Me perdoa Por favor Nunca fiz de nada Mas enfim Ó Essa sombra Líquida aqui Eu falei recentemente Pra vocês dela Eu tava esperando Assim Tudo com ela Porque ela parece Uma cauda de sereia Parece que tem muito Brilho aqui dentro Olhando o tubinho Da embalagem Olha isso aqui Fala assim Parece assim Que vai te entregar Tudo É uma sombra Bem baratinha Uma sombra líquida Né Da linha Shine Da Louis Ancy Olha isso Olha o brilho Desse produto Gente Ó Parece que tem Bastante produto Que ele vai te entregar Tudo Só que não Gente Eu não sei O que acontece Com ele Ó Vem nada No pincel Tem um monte Aqui dentro E vem tipo Sabe quando você Compre o esmalte Que tem brilhinho E o brilhinho Não vem Essa sombra líquida Ai Que ódio Gente Eu não gosto Quando Ai Muita decepção Isso aqui Eu prefiro De verdade Indicar pra vocês Se vocês quiserem Alguma coisa Com brilhinho Nesse nível Flocadinho Uma paleta assim Ó Da Louis Ancy Dessas que são Tipo um gel Né Que Ela já vem assim Ó Brilhosa E você já aplica Ela já tem brilho Ó Só pra vocês entenderem Eu vou até pegar Esse brilho aqui Que é o prateado Aqui ó Que eu menos uso E ó Ele é isso E você passa Na pálpebra Vou imaginar Que aqui é a pálpebra Ó Ele te entrega tudo Tá vendo Você vai aplicando Aqui ó Olha o brilho Agora Olha isso aqui ó Gente Isso aqui é decepção Tá Olha o brilho Como ficou aqui desse Colocadinho Em cima de uma cor Assim bem legal Bem bacana Agora esse Eu vou aplicar Aqui em cima desse outro Nossa Ele vem tão pouco Ai Aqui Ele vem muito pouquinho Ele acumula Eu achei por ele ser gel Gente Ele é um gel assim Muito fino Você sente até ele secando Assim na pele Que ele não ia acumular Na pálpebra e tal Eu espalhando assim Fica bonito Agora você tentando Aplicar ele assim ó Com batidinha Ele emprasta Fica uma coisa Horrorosa Tá Eu vou até Tentar aplicar Aqui em cima Dessa maquiagem Vai cagar tudo Vai em pró Do entretenimento Né minha gente Vamos em busca Do entretenimento Ó Não é bom Não é bonito Sei lá Tava esperando tudo Disso aqui Ele me deixar Uma sereia Encantada Do fundo do mar Mas ficou Sabe Ai gente Que brilhinho Meio que é trefe É isso ó Que ele me entrega Essa coisa Que tenebrosa Vou tentar aplicar mais Vou tentar salvar Ai sei lá Ficou estranho Olha isso Não gostei Não gostei Achei Grosseiro Talvez Pro carnaval Você consiga aplicar Mas Não E ele não é bonito Ele não brilha tanto Ele ficou um flocado estranho Não sei defender Esse produto não Não curti gente Não curti Decepção Sei lá Eu esperava Alguma coisa muito melhor Que isso aqui Só pra vocês terem noção Eu prefiro Outra coisa baratinha Mas essa presta Tá Ai Pronto Deixa eu abrir aqui Esses brilhinhos Dessas marcas aqui ó Tipo Delineador Com brilhinho Da Playboy Vou fazer um brilhinho Desse lado aqui Com esse aqui Que também custa o que? Uns 6 reais gente Ó O delineador líquido Sei lá que cor é essa Não tem nem cor É o branco Da Playboy Que também tipo Deve ser menos de 10 reais Isso aqui Mas me entrega gente Me entrega um brilho bonito Não é o preço do produto É a qualidade A qualidade não tem nada a ver Com o preço Às vezes a qualidade É em relação A um preço caro Sim Por causa da tecnologia Né Mas às vezes Não tem nada a ver Ó Ó Ele me entrega tudo Daí tipo assim Como ele me entrega Como se fosse um delineador Eu vou Aplicar tudo aqui assim E vou dar batidinhas Pra ir espalhar ele Aqui no olho Ele fica um brilhinho Cintilante Prefiro Dá pra ver? Gente Eu não sei se dá pra ver Mas enfim Esse brilhinho dele Ó Tá vendo? Ele entrega aqui O brilho dele Aqui ó E é um produto barato Assim como o outro Só que o outro é ruim Ia ser bom Socorro Me ajuda Me ajuda Vocês entenderam Né Gente Vocês entenderam Então tá aí Um pouquinho Dos produtos Decepção De 2023 Gente Espero muito Que vocês tenham gostado Não foram muitos Graças a Deus Né Mas tem muitos Dos aprovados Né Como esse vídeo Foi ao vivo Eu fui conversando Com vocês A gente foi trocando Umas ideias Vocês foram aparecendo Aqui no vídeo Que vai ficar salvo Aqui no canal Muito obrigada Todo mundo que participou Me mandaram Muitas coisinhas aqui Vou botar sim Pode deixar O tour Pela penteadeira Atualizadíssimo Pra vocês Mas eu tô querendo Muito mudar As coisas aqui De lugar Por isso que eu tô meio assim Será que eu libero agora Faço primeiro Uma organização E depois um tour O que vocês acham Primeiro uma organização Depois do tour Tô querendo fazer isso Agora nas férias Agora Quero muito testar Máquia que tem esse efeito De mousse e alta pigmentação Que duração Sem transferir Será que é a perfeição Gente Isso deve ser a perfeição Né As pessoas estão evoluindo Nessa questão de textura De maquiagem Com entrega de cor Qualidade As coisas O mercado Deu uma revolução Muito boa Nos últimos cinco anos E olha que a gente Teve a pandemia Que não teve tanta evolução Assim durante O período pandêmico Viu Ó A Mayra falou Com um Y Que tem Esse aqui Da Playboy Gente Que é um delineador Ele é super legal Gente E ele seca Tá Ele não fica Emprastado Então é bem legal Mas esse aqui Sei lá Gente Eu não gostei Desse brilho Eu achei ele Veio Sei lá Glitter de escola Não ficou coisa mais bonita Assim Não tem um acabamento De milhões Sabe Uma coisa mais carnavalesca Assim Uma coisa mais Sei lá Parece confete Sabe aquele glitter Lantejoula Parece uma lantejoula De maquiagem Vídeo organizando makes Gente Vocês gostam desse vídeo Organizando makes Porque eu adoro Se vocês quiserem Eu posso fazer gaveta por gaveta Daí eu já vou mudando as coisas E vocês vão ver no tour O que vocês acham Comprei um de gel Da Sarah's Beauty Que deu uma craquelada Toda inteira Na pálpebra Queria Pra uma O que Paletinha Boa de glitter Que não craquelasse A City Girls E a SP Colors Lançavam Umas ótimas Exatamente Concordo A SP Colors Gente E a City Girls É a mesma marca Eles não gostam muito Que fala sobre isso Mas eu tô falando aqui Pra vocês É a mesma marca O mesmo dono O mesmo tudo Só que Sei lá Um é de filhos Diferentes Não sei qual que é A brisa toda lá Por isso que Eles são bons Quando é uma coisa Da marca E da outra Também Sabe Porque é a mesma fábrica Que eles fazem as coisas E trazem tudo Da China De container Vamos lá A Márcia A Márcia tinha falado Aqui também Que ganhou Esse batom Da Karen E também não gostou Porque incomoda Essa textura Gente Não sei explicar É que eu sinto ele ainda Na minha boca E eu não tenho problema Com sentir a coisa Na boca Porque eu gosto de gloss Não tem como você Não sentir um gloss Na boca Mas tipo Muita gente falou muito bem Do lip oil Da Karen Bacchini Gente É outra coisa Que eu tô maluca Pra testar E todo lugar que eu vou Tá esgotado Mas a gente vai Fazer isso aí Olha gente Vocês gostaram da ideia Vou anotar aqui Pra gente continuar E fazer um negócio Desse mesmo De organizar gaveta Por gaveta E ver coisas que vai tirar Coisas novas Que vão repor Porque eu quero Dar uma organizada E mudar algumas coisinhas Aqui no estúdio Então pra vocês acompanharem Tipo uma saga De organização de makes E tal junto comigo Vão ser vídeos bem longos Tá gente Porque eu demoro Pra organizar Mas eu acho que vocês gostam Então tá tudo certo Vamos lá então Como anda a reforma da casa Gente A passos de tartaruga Porque eu tive Deu uma parada Nessa Black Friday Inclusive Troquei o sofá Que era um dos meus sonhos Trocar o sofá Pra um sofá Um pouco mais claro Um sofá que virasse cama Porque aqui a gente Não tem Um outro quarto Pra receber visita Então lá virou Tipo Fica dois metros Do sofá Por um e pouco Um e Sessenta Um e oitenta Então virou uma cama Praticamente de casal O sofá Eu troquei o sofá Foi bem difícil Ter essa mudança Porque tinha que tirar o sofá Pra retirar o outro sofá E comprar o sofá Que eu queria Aí gastei uma grana Pra comprar o sofá E agora eu quero Muito, muito, muito Colocar os boazerris Pintar Pra fazer a minha cristaleira Eu troquei também A mesa Tá tudo encaminhando Pra assis de tartaruga Mas eu vou chegar lá Eu lembro dos batons Da Ricosta Aqueles bem antigos Que eram mousse Também na época E eu gostava Então Eu sinto que isso aqui É uma coisa que tipo Se fosse uns anos atrás Seria revolucionário Mas hoje em dia Com tanta tecnologia Tanta coisa boa Ficou meio tipo Meio decepcionante Sabe? Por a época que a gente Tá vivendo Talvez Sei lá Eu quisesse um pouco mais Sabe? Um pouco mais de entrega Outra coisa que me incomoda Tipo É batom Quando é muito seco Ele só sai o meio Aqui fica branco Gente Eu tenho uma agonia De quando eu tô falando com isso Porque eu geralmente Sou uma pessoa que fica assim Sabe quando você dá uma Olhadinha assim no lábio Porque ele fica muito seco E aí Isso arranca o batom E fica arrancado só aqui Daí eu fico me olhando assim Quando eu olho no espelho Aquele Aquela bordinha branca Que saiu todo do batom E o resto tudo Com batom tudo em volta Aqui me dá uma agonia Eu prefiro aí Usar as vezes batom em bala Por causa disso Ou passar gloss Porque daí ele amolece Tudo por inteiro E se ele começar a sair Ele sai por inteiro também Não fica feio Esquisito Saindo só metade Parecendo uma Traquinas meia meia Olha lá A Vivian amou O batom da Karim Barquini Tá vendo gente? É uma questão De decepção É um ponto de vista Como eu falei pra vocês Bom, espero muito que vocês tenham gostado Então vou finalizar O ao vivo aqui com vocês Espero que vocês tenham gostado De aparecer aqui no vídeo Um formato completamente Diferente Gente, eu quis trazer uma novidade Pra testar pra vocês Me conta aí Se você gostou De ir aparecendo aqui Enquanto você comenta E fica gravadinha aqui Pra todo mundo te assistir depois O que vocês estavam comentando Ai, e é isso né gente Fiquem com Deus Tenham uma boa semana Abençoada Cheio de paz Cheio de alegria Com muita, muita saúde Né, a gente precisa E com a saúde A gente conquista o resto Vai atrás de lutas Do dinheiro De trabalho De ó Né, a gente dá o sangue Depois tendo saúde Tem tudo Tá bom? Um beijo pra vocês Muita Bom descanso Tô lendo o que vocês estão falando aqui Obrigada Débora Obrigada Ana Dio Gente, o Nude Rosado da Ricoche Nossa Ele era lindo Eu amava Gente, o 14 da Vult Meu sonho o batom da Vult Voltasse a ser como era antes Eu senti ele na boca Mas ele era confortável Entendeu? Não tem problema de sentir o batom na boca Desde que ele fica confortável Né Senão eu não usaria batom mate Um beijo Beijo pra a guria aí ó Careca, maquiada Maravilhosa Boa semana pra todas E até mais Deixa eu agora terminar a live ali Porque o computador fica do outro lado Mua Após o computador fica do outro lado Mua